Segundo dia de provas do Enem 2016 chegou e a gente encontra aqui, inclusive, pais e mães que vieram acompanhar os filhos, como a dona Cláudia. Veio prestar apoio moral pra sua filha? Sim, vim prestar apoio moral. Como toda mãe, né? Vim aqui dar um apoio bem moral pra ela e vou ficar até o final. A senhora vai ficar sentadinha aqui até o final? Não, daqui a pouco eu vou fazer uma caminhada e volto. Só tô esperando dar uma hora, né? Uma hora da tarde, ver se tá tudo ok, aí eu vou caminhar, almoço e volto pra cá. Você acha que a sua filha tá mais nervosa hoje ou ontem foi o dia mais difícil? Como é que foi? Hoje ela tá mais tranquila, ontem ela tava um pouquinho mais tensa e hoje ela tá mais tranquila. É normal porque são muito novos, não tem muito uma definição clara, né? E já pensam lá o que vão fazer no futuro e ficam um pouquinho mais tenso mesmo. E o papel dos pais é dar apoio. Incentivar os estudos, né? Incentivar os estudos sempre.